A partir de hoje tu não é mais raparinha, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré Vem pro cabaré, vem pro cabaré Vou te tirar do cabaré, mas já fica bem ciente Que tu vai ser minha puta, você seu melhor cliente Vou te tirar do cabaré, mas já fica bem ciente Vou te tirar do cabaré, mas já fica bem ciente Que tu vai ser minha puta, você seu melhor cliente Vou tirar você do cabaré, mulher Só tu me dá confiança Dinheiro não é problema, pode pá que o pá te banca Dinheiro não é problema, pode pá que o pá te banca Dinheiro não é problema, pode pá que o pá te banca Vem mulher, vem se envolver, que hoje o pá te banca Dinheiro não é problema, Diego decente banca Dinheiro não é problema, DJ Frank que te banca Dinheiro não é problema, John JB que te banca Vou te tirar do cabaré, mas já fica bem ciente Que tu vai ser minha puta, você seu melhor cliente Vou te tirar do cabaré, mas já fica bem ciente Vou te tirar do cabaré, mas já fica bem ciente Que tu vai ser minha puta, você seu melhor cliente Que tu vai ser minha puta, você seu melhor cliente Vou tirar você do cabaré, mulher Só tu me dá confiança Dinheiro não é problema, pode pá que o pá te banca Vem mulher, vem se envolver, que hoje o pá te banca Dinheiro não é problema, Diego decente banca Dinheiro não é problema, DJ Frank que te banca Dinheiro não é problema, John JB que te banca Dinheiro não é problema, John JB que te banca